É hora de matéria pura aqui do programa e hoje nós vamos falar do sol, não é? Que ele é o... O sol. O sol nos traz tudo de bom, mas a gente tem que cuidar com ele, né, Carla? E aí as pessoas não estão cuidando, né, Carla? Não, o pessoal resolveu que, ah, agora sei... Eu acho que era aquela vontade, não é, de... Isso, e quis ir pra praia, aproveitar e esqueceu. O sol tem dois lados muito bons, tem várias coisas boas, né, mas entre elas ele nos repõe a vitamina D que a gente precisa. E isso faz com que aumente o nosso sistema imunológico. E a gente precisa disso, a gente precisa estar com o sistema imunológico até pra poder tirar as máscaras daqui a pouco de novo, né, poder fazer toda essa... Além disso, o sol nos melhora muito, a endorfina. A fada a gente pega... Então, o pessoal que tem depressão, esse pessoal que se sente mais pra baixo, o sol dá um up, geral. Dá, né, como dá, né, Carla? E é preciso, e a gente precisa dele, né? Tanto é que a gente vê que em países nórdicos, mais lá pra cima... Tem índices de depressão. São muito altos por falta de sol. Então, ele é maravilhoso, ele nos traz muita coisa boa. Mas a gente também tem que cuidar com ele. É. Porque ele também é muito docivo. E isso, a matéria pura, sabe muito bem como cuidar. Sempre, a gente tá sempre pensando em como cuidar. O que são esses produtinhos aí, Carla? Então, assim, qual é um dos grandes problemas? Nós vamos começar assim. Sempre que a gente se expor ao sol, a gente tem que cuidar o horário. Tá. Tá? Ah, mas eu passo protetor e vou caminhar. Não tem problema, a gente tem que passar o protetor sempre em casa e fora de casa. Ainda mais nessa época. Qual é o intervalo? O intervalo é de duas a três horas. Daí depende de protetor, depende de como é que passa, né? E o ideal tem uma quantidade certa pra passar pra cada indivíduo. Quem quiser pode entrar em contato, a gente explica. Porque cada pessoa tem uma quantidade certa pra passar no seu organismo. Além disso, o sol, o que que nos traz? O câncer de pele. Nós temos uma alta incidência de câncer de pele. E os melanomas malignos normalmente são na pele, sabe? Então, a gente tem que cuidar, tem que proteger. Protegendo isso com o sol. O pessoal que foi pra sol e, ah, tá nublado, não vou passar protetor. Acaba levando aquele queimão. O famoso mormaço. O famoso mormaço que a gente tem aqui no sul é muito comum, né? E o pessoal vem. Como notar que a gente teve um problema? Bom, existe a insolação. A gente daí fica com dor de cabeça, enjoado, né? Entendeu até febre. Febre. E daí, sim, tem que se tratar com muita água. Ingerir muita água. Porque a gente perde essa água quando vai pro sol, né? E tem as queimaduras. A queimadura pode ser uma queimadura leve. Na qual a gente só sente, assim, aquele que bate, ui, dói a pele. Ou tem aquelas que formam as bolinhas. E tudo isso a gente tem que tratar. Claro. Tá? Ah, mas eu passo a babosa, tem que cuidar. A babosa é muito boa. Só que não esqueçam que a babosa tem uma parte que é tóxica. E se passar ali, piora a inflamação da queimadura. Isso aí ninguém sabe, né? Então, isso a gente tem que cuidar. Então, tem que ver. Ah, é legal. Por isso que a gente trouxe dois produtos à base de aloe vera, que são a base de babosa. Tá? Então, pra tratar essas queimaduras. O que que é bom? Um deles é em água, em spray. E daí não precisa tocar naquela pele que tá cheia de bolinha, já que a gente nota que foi de queimatura. Sim, gente tá sem vida, né? Ou a gente trouxe também uma loção, que ela é hidratante. Ela é um pós-sol. Isso é só pra uso adulto? Não, pode ser uso adulto, pra criança, pra qualquer tipo de pele. Então, isso é quase que um socorro que a gente tem que carregar, né? Eu digo, ter em casa é maravilhoso. Pra qualquer queimadura, até pra queimadura de fogão, ou queimadura de outras coisas. Pra queimadura de fogão. É isso. Pra queimadura de fogão. A gente trata, então, ele tem aloe vera, ele tem camomila. Então, consegue tratar dos dois jeitos. Sem tocar na pele, espirando a água, ou numa própria loção, também funciona. E daí, tem que hidratar muito essa pele, carne, por dentro, tomando água. Claro. E é água. Não é refrigerante, não é... É água. É água. Né? Tomando muita água. Esquecer um pouco quem se queima. Outra coisa que o pessoal me pergunta. Ah, mas olha só, eu me queimei. Mas eu continuei. Usar bebida alcoólica, pra quem tá queimado, a pessoa retira mais água ainda daquela região. Claro. Então, é água e hidratação. Hidratação. Então, assim, ó, gente, isso aqui tem que fazer parte da nossa necessaire, das férias, não é? Até também pra quem tá indo com crianças. Aproveita, já adquire esses produtos e adquire os filtros, não é? Os filtros solares. Solares, da literatura, que também são incríveis. E as meninas estão lá pra orientar o que que é melhor pra você, não é? Isso. Então, assim, não esqueça, no verão, por favor, todo mundo usando filtro solar, né? E mora longe da matéria pura, é só ligar que eles têm o sistema de delivery também. Também. Pode ser pelo WhatsApp e a gente manda até vocês. Obrigada, Karim, por hoje. Obrigada, Karim. Até semana que vem.